Eu acredito muito na questão do volume menor. Você que tem mais experiência do que eu, o que você acha de bots que volumam pouco, com poucas apostas, para justamente não acontecer esse ponto da variância alta? Eu não vejo muito por aí, cara. São os bots que existem volumando um volume gigante. Eu acho assim, para quem é o bot? Para que tipo de método? Não para quem, mas para que tipo de metodologia eu trabalharia com automação? Eu classifico hoje, é uma forma que eu usei para facilitar minhas metodologias, métodos de apostas de duas formas. Para o trader, tá? Estão deixando claro, para o trader. Apostas em tendência e apostas em assimetria. Em tendência é aquela coisa assim, imagina só que você tem lá um, vai jogar o Bayer contra um Bochum, qualquer outro time, e o Bayer está lá com uma odd, é 1,30. Então o Bayer é o super favorito, o mercado espera que o Bayer atropele. Tá bom. O jogo começa. Quando esse jogo começa, o Bayer realmente está atropelando. Então a gente confirmou no live que aquilo que era esperado no pré-live está rolando. Então beleza, eu vou lá e faço uma operação a favor do Bayer em tendência. Eu já estou seguindo uma coisa que é uma tendência de acontecer. E eu tenho uma operação em assimetria. Uma operação em assimetria, por exemplo, é um jogo que você vai ter lá um time com uma odd às vezes, sei lá, 2,90, 2,20. E esse time é até favorito por odd, mas ele não espera, não é esperado um comportamento muito agressivo por parte dele. Porém, quando esse jogo começa, você vê gráficos desse time muito altos em relação ao outro, o time com volume muito alto, ou seja, ele está jogando acima da linha que era esperada dele. Isso é um comportamento assimétrico. Então, qual que é a diferença de um para o outro e o que isso tem a ver com a automação? Quando eu trabalho tendência, a margem de lucro que eu tenho, ela é bem pequena. Eu ainda tenho, ainda consigo lucrar em tendência, mas é uma margem bem pequena, é muito justinha. Quando eu trabalho assimetria, a margem de lucro é muito alta. Então, por exemplo, eu vou operar lei, que é contra, né? Para quem não mande. Eu vou trabalhar a lei zebra, contra uma zebra. Já é esperado que uma zebra jogue mal. E aí o jogo começa, ela está de fato jogando mal. Então, tá bom. Eu opero lei e a zebra jogando mal. O valor que eu vou ganhar, vai, operando no final de mil jogos, percentualmente em relação à minha stake, é um. É um X. Sim. Quando eu opero lei ao favorito jogando mal, quando é o favorito que joga mal e eu estou contra ele, o valor que eu vou ganhar lá no final é 3, 4X. Eu ganho muito mais dinheiro operando a simetria. Mas, eu vou ter em média 10 a 12% dos jogos que vão rolar a simetria. É onde eu trabalho. Eu só trabalho a simetria. E você vai ter uns 60% dos jogos rolando em tendência. Então, tem muito mais operação em tendência do que em simetria. Só que para lucrar em tendência, é igual a China. A China trabalha em tendência. Por quê? Você vai lá no mercado de lojinha de 1,99. Como é que um cara consegue vender, cara, algo por 1,99? E se ele está vendendo 1,99, é porque ele está tendo margem de lucro. Só que o cara que vendeu para ele, que vendeu por muito menos do que 1,99, ainda está tendo margem de lucro, que são lá as fábricas da China, estão... Mas por que ela tem lucro? Porque ela voluma muito. Porque ela vende muito. Então, quando o teu método é de tendência, você trabalhar com automação e volumar muito, eu não vejo nenhum problema. Sim. Quando ele é de tendência, ele está operando com a tendência. Agora, quando você vai operar a simetria e o seu bote está operando muito, tem alguma coisa errada. Porque você não tem muitas oportunidades de simetria para fazer centenas e centenas de jogos no mês. Não tem. Então, tem alguma coisa errada, o cara está volumando errado. Então, depende. Depende muito. Vai operar tendência? Ok, dá para volumar mais. Agora, o mais também, cara, não é 800 jogos no mês. Né? Tem... Eu estava falando isso ontem com o Jamerson, inclusive. Quanto mais eu estudo, menos eu opero. É muito claro. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aperfeiço no meu método, menos operações eu faço. Esse mês, por exemplo, a gente está no dia 16 hoje, se eu já fiz 17, 18 operações, é muito. Você vai identificando mais padrões nas partidas, mais filtros, vai colocando também, né? Exato. E assim, cara, você vai colocar a grana, você já operou ao vivo com a galera. E você está ligado que o pessoal quer, é tip na hora, né? Manda a operação. Abriu a live, já mandou, qual é a boa? Exatamente. O que eu faço? A galera gosta de operar. Porque as pessoas não querem fazer dinheiro. Como não, Ricardo? Não é, cara. A galera acha que está aqui para fazer grana, mas a maioria está aqui para acertar. A galera é viciada na adrenalina, né? E o cara, eu não quero adrenalina, eu quero grana. Então, eu estou aqui no mercado para fazer dinheiro. E as pessoas, a maioria delas, não, elas querem apostar e elas querem acertar e ter adrenalina do negócio. A galera é viciada na adrenalina. Eu sou viciado em dinheiro, eu gosto de grana. Então, eu não vou colocar meu dinheiro em qualquer lugar. Eu vou colocar minha grana onde eu tenho uma probabilidade de vencer que vai me, que de acordo com a probabilidade, com o prêmio que eu vou receber, vale a pena em relação à probabilidade. Se eu não tenho nenhum jogo que está rolando, eu não vou fazer nada. A gente está numa live ao vivo lá no programa com a galera à noite e às vezes teve um dia que a gente fez 14 operações numa noite. Falei, caralho! E teve dias que eu fiz nenhum clique. Então, é por essa razão, por exemplo, de meta, não sei o que você pensa de meta, mas para mim não faz muito sentido ter meta. Também não. Por quê? Se eu não sei quantas oportunidades eu vou ter para trabalhar, quantos jogos vão bater com a minha metodologia, como é que eu posso ter meta? Então, a minha meta é estar presente e ter competência. Presença e competência. Eu tenho que estar lá no jogo, estar monitorando. Se tiver uma oportunidade eu tenho que ter competência para operar. Agora, quantos jogos eu vou operar, quanta grana eu vou fazer, eu não faço a mínima ideia porque eu não sei quantas oportunidades vão surgir. Não tem como controlar, né? Exatamente. Eu acredito que o ponto onde você coloca meta, às vezes, falta emocional, né? Falta maturidade do emocional para você poder lidar com as variâncias. É justamente isso, tentar fugir das variâncias e tentar fazer um pouquinho ali aos poucos. E isso em mercados mais exóticos, né? Nas apostas esportivas não tem como controlar mesmo. E aí telah